Música Ó Virgem do Bom Conselho, Divina Mãe do Senhor, dos Filhos Teus e Princesa Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo São João. Quando ouviram as suas palavras, alguns da multidão afirmaram Verdadeiramente, este é o profeta. Outros diziam, ele é o Cristo. Outros, porém, discordavam. Porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, o povoado de Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Os guardas então voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, que lhes perguntaram, Por que não o trouxestes? Responderam, Nunca alguém falou assim. Replicaram os fariseus, Vós também vos deixastes iludir? Acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Essa multidão, porém, que não conhece a lei, são os malditos. No entanto, um deles, Nicodemus, o mesmo que antes já havia conversado com Jesus, disse, Será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir ou saber o que ele fez? Eles responderam, Tu também és da Galileia? Estuda e verás que da Galileia não surge profeta. Então, cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, Neste último dia da quarta semana da quaresma, Nós nos deparamos com este evangelho onde procuram prender Jesus. Realmente, a palavra que Jesus fala incomoda. Incomoda, incomoda aqueles que dominavam e oprimiam o povo. A palavra que Jesus fala incomoda aqueles que não queriam um povo liberto, Aqueles que não queriam um povo que conhecesse de verdade Deus e o seu amor pela humanidade. A palavra de Jesus incomoda aqueles que usam a palavra de Deus Para se beneficiarem em detrimento dos outros. Hoje, neste sábado, dia 20 de março, A palavra de Deus nos coloca nessa condição de reflexão, De olhar para nós e dizer, Será que estamos agindo como aqueles que acreditavam nas palavras de Jesus E que seguiam a Jesus? Ou será que nós estamos agindo como os fariseus e os mestres da lei, Que não acreditam no que Jesus fala e que procuram prendê-lo e que procuram calar a sua voz? É preciso, amado irmão, amada irmã, Assumir a palavra de Deus como palavra para nós E colocar em prática aquilo que Jesus nos pede, Ainda que doa, Ainda que seja difícil, Ainda que mova o nosso coração por dentro, É preciso fazer aquilo que Deus pede de nós. É preciso fazer aquilo que a palavra de Deus, Jesus Cristo, Nos ordena. Que possamos nós, Chegando na reta final da quaresma, Fazer esse compromisso. Esse compromisso de deixarmos ser renovados pela palavra de Deus. De deixarmos nos ser tocados pelas palavras de Cristo. E de a todo instante evitar calar a voz de Jesus em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado. Neste final de semana, Amados irmãos e irmãs, Que nós possamos acompanhar a Santa Missa pelas redes sociais. A gente escuta muita gente que ainda critica, Reclama por que as igrejas precisam estar fechadas, E outros estabelecimentos não. Não nos cabe entender o porquê dos decretos de governo. Nos cabe apenas fazer a nossa parte enquanto cristãos. Cristão cuida da vida dos outros. Não no sentido da fofoca, Mas no sentido do cuidado mesmo. E neste momento, Cuidar da vida do outro, É ficar em casa, É se prevenir, É usar a máscara, O álcool. Aqui, Durante esta semana, Eu estive sem máscara. Porque estamos todos muito distantes. E a partir do momento que chegamos próximos, Eu novamente coloco a máscara. Mas que você, Em sua casa, Possa se cuidar, Possa higienizar bem suas mãos. Possa continuar esse trabalho de prevenção. Porque isso é cristão. Que você possa também acompanhar a Santa Missa, Transmitida pela nossa paróquia. No domingo, Sete da manhã, A transmissão apenas pela Rádio Princesa. E sete da noite, A transmissão apenas pelas redes sociais de nossa paróquia. Vamos rezar neste último dia, Desta quarta semana da quaresma, Pela Pascônia de nossa paróquia, Que tem se esforçado grandiosamente, Para que a palavra de Deus chegue até você, Na sua casa. E rezemos também por todos aqueles, Que estão acometidos pela Covid-19. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus te abençoe. Paz e fogo. Amém.